É, na Cônia do Luiz, na minha sala, vocês podem ver aqui, como vocês podem ver, não tem nem acondicionado, nem ventilador aqui, mostra aqui, só tem uns férios, só tem uns férios, então seu prefeito, por favor, nós só lhe pedimos que bote pelo menos um ventilador aqui, nós não somos lajeiros, pra tá no calor infernal desse aqui, por favor, nós só lhe pedimos isso, ou então um acondicionado.